Bem-vindos a mais uma edição da Alumni da Música, do Philp Alumni Playlist, um projeto de gabinete alumni da Talent Unit da Philp em parceria com a Engenharia Rádio, uma rúbrica musical em formato podcast que nos traz todos os meses as escolhas musicais de alumni da Engenharia. Fica a conhecer o que escutam os antigos estudantes na página online da Engenharia Rádio, a Rádio Universitária do Porto em www.engenhariaradio.pt Sara Costa nasceu na Senhora da Hora, no Porto, numa família de 5 pessoas, pais, irmão e avó. Diz ser uma família típica portuguesa com uma mãe sempre a corrigir e a endireitar e um pai mais pragmático, de respostas simples e eficaz. E claro, um irmão mais velho que afirma ser aquele chato que se adora sempre. Fez toda a escolaridade na Senhora da Hora, que era o ensino básico como o ensino secundário, e posteriormente ingressou na Philp. A parte da escola, para além de gostar sempre de estar fora de casa em convívio com amigos e vizinhos, esteve sempre ligada ao desporto, nomeadamente à Federação do Judo. Diz ter sido sempre uma aluna com maior inclinação para os números do que para qualquer outra área. No ensino secundário sempre teve aquele gosto particular pela matemática e física, o que a levou pelo caminho das engenharias. Diz que provavelmente terá também a sua influência, mas talvez por ser a irmã mais nova de um outro engenheiro. Estes temas das matemáticas e afins andaram sempre à sua volta, e certamente foi também um empurrão para a sua escolha de seguir a engenharia. O tema da eletrotécnica, e acima de tudo, e em particular mais tarde, das energias renováveis, foram escolhas completamente suas. Diz que das várias áreas que acompanham a engenharia, sem dúvida que a sua curiosidade, a sua inclinação e as suas perguntas do, mas como é que isto acontece? Estavam sempre em torno da produção de energia, da eletricidade, dos cabos, entre outros. Diz que os pais tiveram igualmente um peso na sua escolha de seguir a engenharia, porque queriam que ela tivesse o melhor futuro possível, e segundo a Sarah, não há outro, pois não? Sarah diz que o percurso na FIUP teve os seus desafios, com os seus momentos de preocupação e intensidade, mas também foi um percurso divertido, com fortes amizades, algumas que ainda persistem até ao dia de hoje. Recorda-se do dia do cortejo, como sendo aquele evento com o maior destaque, aquele que os cativava a todos, aquele dia super animado e com aquela mística especial e que deixa muitas saudades. Gosta de crossfit, acima de tudo, de cozinhar, especialmente de sarias, e de qualquer atividade ao ar livre, num dia solarenco. Como objetivo, almeja ser financeiramente independente. Naveguem até à página da Engenharia Rádio em www.engenhariaradio.pt para conhecer a playlist diversificada de Sarah Costa. Deixamos agora com uma música da sua escolha. Seja agora, Tuzio Linda. Nós devemos de nos ver os dois, ver no que estudar, ficar um pouco mais a conversar, Ter a eternidade para nós. Quem sabe um jantar, se quiseres pode ser hoje. Tem de acontecer, porque tem de ser. E o que tem de ser, tem muita força. E sei que vai ser, porque tem de ser. Se é para acontecer, pois que seja agora. Nós devemos ambos de encontrar um destino qualquer, ou um banquinho bom para sentar. Vai ser tão bonito. Vai ser tão bonito descobrir, que no futuro só tem de se dar vontade. Tem de acontecer, porque tem de acontecer. Tem de acontecer, porque tem de ser. E o que tem de ser, tem muita força. E sei que vai ser, porque tem de ser. Se é para acontecer, pois que seja agora. 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 Que seja agora. Se é para acontecer, pois 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 que seja agora. Se é para acontecer. Obrigado.